O que é, nego? Tira o pé da lama, neguinho Cê não é mais criança, vai vendo Tira o pé da lama, neguinho Presta atenção, hein Tira o pé da lama, neguinho Cê não é mais moleque, vai vendo Tira o pé da lama, neguinho O barato é louco e o processo é leve Tira o pé da lama, neguinho Cê não é mais criança Pra você não tem playground, ao menos balança O que te encanta e te atrai, te trai No final te presenteia no seu próprio funeral Você brilha os olhos quando vê no cinema Os carros, apartamentos, os modelos Cê pensa e repensa Por que não eu, por que não meus fruta Porque nós é sempre coadiovante Vivendo em fuga da realidade Num beck, num copo de dré Até mesmo no brilho da lua Ouvindo rap, caralho Ô neguinho Acorda pra vida, rapaz As balas não são de festim Não tem talibã, honra Mas não tem carros, bombas Explodindo embaixadas Muito menos delegacias E cadeia cenográfica Cê é protagonista da novela principal Mas não ganha caixa de ator global Acorda pra vida, meu parceiro neguinho Tira o pé da lama, o sistema trama o fim De quem no crime clama Audácia e ambição Malandro que vive de montão É pai de família, né, Jão? Então, vejo dragões nas pistas Sempre deslumbrantes Dólares e diamantes Quem não quer ser um gigante? Hehehehe E eu também já fui criança Acorda pra vida, neguinho Tira o pé da lama Tira o pé da lama, neguinho Cê não é mais criança, vai vendo Tira o pé da lama, neguinho Presta atenção, hein Tira o pé da lama, neguinho Cê não é mais moleque, vai vendo Tira o pé da lama, neguinho O barato é louco e o processo é lento Tira o pé da lama, que cê sabe que o tempo não para Corre atrás do seu sucesso, malandro Me fala quantos que você conheceu Que até ontem estavam aí De moto nervosa, de carro importado Gente que nos pião Esbanjando o plaquete Uma pá de Angelina Jolie Pra gastar Ha, 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 ha Mas você menosprela os irmãos Que levanta às seis da manhã Pra cata a condução Rumo ao trampo, humilde, mete Depois pra escola Veja lá no seu subconsciente O que te importa? Sua mãe de doméstica chorando Ausência do filho invernado Três dias cheirando Tira o pé da lama, neguinho Veja no chão as pegadas das patas De dinossauro peão Ha, ha, ha Baguita, monstro Cê não é lampião Cê é apenas mais um divisor Dentro da equação Veja só Com quase trinta Semial Alfabeto Que dó Com quase trinta Mais de quinze B.O. Isso não te pertence Mas não é pra você Se nem um dólar furado Cê tem pra gastar no rolê Meu tru De graça nem do céu Às vezes cai chuva Muito menos Essa aqui pra baixo Todo santo ajuda Cê que não faz a sua Fica aí moscando Tira o pé da lama, neguinho Cê tá marcando Tira o pé da lama, neguinho Cê não é mais criança Vai vendo Tira o pé da lama, neguinho Presta atenção, hein Tira o pé da lama, neguinho Cê não é mais moleque Vai vendo Tira o pé da lama, neguinho O barato é louco E o processo é leve Tira o pé da lama, neguinho Cê não é mais criança Vai vendo Tira o pé da lama, neguinho Presta atenção, hein Tira o pé da lama, neguinho Cê não é mais moleque Vai vendo Tira o pé da lama, neguinho O barato é louco E o processo é leve